Eu me entro, me abandono, um instrumento a ser tocado, vazio, agarrado. Continuando em mim, virou e virou o dia, quebra e faz, senti só incapaz, agora meu caráter é o direito dele. Se eu não me presto, vés, se me acordares com qualquer mesmo dia, fazes de mim o que queres, agora meu caráter é o direito dele.